Cooperar é fazer junto, unir forças, dar as mãos para construir. Uma forma genuína de gerar e distribuir riqueza a partir do esforço coletivo. Em Minas, as cooperativas se tornaram sinônimo de prosperidade para milhares de produtores. Hoje, o Estado possui 190 cooperativas agropecuárias que empregam quase 170 mil trabalhadores. O setor movimenta mais de 10% do PIB do agronegócio no Estado. Está presente no café, no leite, nos grãos, na carne, nas frutas e em várias outras culturas que diversificam a nossa produção. O cooperativismo transforma, une e desenvolve. Juntos, somos mais fortes. ... ...